Música Domingo, dia de feira, dia de comer aquele pastel gostoso, comprar frutas e verduras, mas hoje a feira está diferente. É a Expo Saúde, uma oportunidade para os noguerenses avaliarem e tomarem uma atitude em relação a sua saúde. A Expo Saúde é uma exposição que de forma gratuita apresentou aos noguerenses os chamados oito remédios naturais, que ajudam na orientação para uma vida mais saudável. Você vê ali tem a entrada da recepção e vem cada remédio seguindo como um circuito. Então a pessoa passa por cada um deles e até o final ele tem o aconselhamento com os médicos, que no final eles dão algumas orientações para essas pessoas especificamente. Então em cada estande a gente tem uma intervenção, por exemplo, na luz solar a gente afere a pressão arterial das pessoas, na de nutrição tem o teste de glicemia, aí tem o ar puro que a gente vê a capacidade pulmonar da pessoa, tem também o exercício físico que é um teste não de resistência, mas de capacidade física da pessoa, tem o repouso que é uma intervenção mais light, que é só uma massagem, e aí tem os médicos que fazem um aconselhamento para as pessoas que tiveram algum problema mais grave. Trazendo pequenos exames feitos na hora, quem foi atendido pôde avaliar a sua saúde. Eu estava em jejum e eu estou com 107 de glicose, sempre eu passo da 80 e eu me assustei. E também a minha frequência cardíaca estava 74, é um pouquinho de exercício que eu fiz, já foi para 131, eu achei que estava tudo alterado em mim. Eu assustei bastante, tanto é que estou na fila e o cara vai passar no médico. Para mim a saúde foi muito bom, porque eu que estava meio desligadona, hoje eu tenho que ir lá para emagrecer, vamos fechar a boquinha e vamos caminhar. Eu acho que para a saúde de todo o povo de Artur Nogueira que esteve aqui hoje, foi maravilhoso. Isso aqui é uma ideia bacana, a gente simplesmente vem à feira e de repente depara com uma situação que as pessoas estão preocupadas com a nossa saúde hoje em dia. Isso aí é muito gratificante para a gente. A Expo Saúde é um projeto desenvolvido pelo Departamento de Saúde da Igreja Adventista Central de Artur Nogueira e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara dos Vereadores. Segundo a organização, foram atendidas aproximadamente 500 pessoas. A Expo Saúde é um projeto de Saúde da Igreja Adventista Central de Artur Nogueira